Olá amigos do canal NEP Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Saúde em Espírito. Hoje falaremos de um tema muito, muito importante sobre o aborto, que é um tema que tem sido bastante controverso, debatido ultimamente em nossa sociedade e a nossa singela intenção aqui é de trazer algumas reflexões pautadas no olhar que o Espiritismo e o Evangelho nos proporcionam. Como é um tema muito extenso e tem uma série de minúcias, às vezes questões para a gente poder abordar, eu optei por dividir esse tema em duas partes. Então a primeira parte a gente vai falar um pouco mais das questões teóricas, questões, seria mais uma base das reflexões, questões mais técnicas e no segundo momento, daqui a 15 dias, na segunda parte a gente vai abordar um aspecto mais profundo, mais reflexivo, um pouco diferente da primeira abordagem. Então, eu gostaria de pedir a inspiração de Jesus, para que ele possa iluminar as nossas reflexões e todos os nossos corações e que possamos então caminhar e aprendermos juntos sempre. Antes de começarmos, eu gostaria de ler um trecho de um livro e eu vou pedir a permissão de vocês. Entre aspas. Esse trecho, na verdade, é uma narrativa de ninguém mais do que o venerável Dr. Bezerra de Menezes. se encontra lá no livro Dramas da Obsessão, por meio da mediunidade da psicografia da Ivone Pereira. E é um, sobretudo na segunda parte do livro, na segunda história que o Dr. Bezerra conta. E é muito curioso, por que eu comecei com essa leitura? Para a gente poder ampliar o olhar da perspectiva da questão do aborto na vida. Para olhares mais amplos, maiores do que a própria encarnação, as próprias dificuldades que muitas vezes a gente passa nesta vida. E que são muitas vezes necessárias ao nosso progresso. E o contexto dessa história que o Dr. Bezerra traz, que ele narra a história de um aborto e as consequências para o resgate em vidas sucessivas. É muito interessante para aqueles que não leram e que têm o interesse de ler. Vale muito a pena. Porque numa dessas assembleias luminosas, no plano espiritual, que o Dr. Bezerra narra, nessa conferência de espíritos já nobres, existia uma palestra de um determinado espírito. E depois dessa palestra, esse espírito veio conversar com o Dr. Bezerra e pediu para que ele falasse aos corações maternos sobre as questões da mulher, da questão de tudo aquilo que assola a nossa sociedade, sobretudo aquilo que diz respeito à condição da mulher, quando encarnada aqui na Terra. E esse espírito nada mais, nada menos do que o próprio Leão Denis. E então, esse conto, não esse conto não, essa narrativa, né, ela se baseia num pedido, num plano espiritual que o Leão Denis fez ao Dr. Bezerra de Menezes. E ele então dá uma breve introdução, que eu tirei apenas um trecho, e ele conta então essa história. Então, é com essa introdução, né, que a gente vai começar as nossas reflexões de hoje. Vou tentar sintetizar algo que é fundamental para um ponto de partida para a nossa reflexão, que é a questão de um aspecto biológico, um aspecto da medicina, das ciências biológicas, enfim, que fala sobre a questão da vida. Quando começa a vida? Quando podemos afirmar que há vida? E existe um consenso, quase praticamente uma unanimidade, né, tanto na questão da biologia, na questão da embriologia, que é a ciência que estuda o desenvolvimento e a formação do embrião, da reprodução, né, tanto na questão da genética, da questão de outras especialidades, seja na área médica e de outras, né, como por exemplo a obstetrícia, em que afirmam que é praticamente um consenso, né, e isso não há dúvida, de que a vida inicia-se no momento da concepção, né, quando ocorre a fertilização. Então, a concepção e a fertilização é a mesma coisa, são termos diferentes para designar o mesmo fato, né. E o que seria isso, então? É um momento em que o espermatozoide, que é o gameta masculino, com seus 23 cromossomos, ele fecunda o ovócito 2, ou o que a gente popularmente chama de óvulo, né, que é o gameta feminino, com seus 23 cromossomos, dando origem àquilo que a gente chama de cela original, ou zigoto, que é aquela que vai dar origem a todo o desenvolvimento, toda a vida. E é nesse momento em que há o início da vida. Então, um livro muito conhecido no meio acadêmico, que é um livro-texto, um livro de teoria muito utilizado em diversas universidades do mundo, que é um livro chamado Embriologia Clínica do Moore, fala que é aí que nasce que se forma o indivíduo, né, a pessoa, é aí que nasce. É no sentido de que é aí que vai dar origem, né, pós nessa questão que a vida começa nesse aspecto, nessa, com a formação do zigoto. E outra característica importante é afirmar que o zigoto é totalmente diferente da mãe e do pai, né, que o geraram, que tem cromossomos totalmente diferentes, que tem uma questão imunológica totalmente diferente, e toda uma questão, é realmente um ser único, né, um indivíduo, por assim se dizer. E isso é muito importante, né, porque é uma questão fundamental, porque não é necessariamente o mesmo que a mãe, ou não pertence ao corpo da mãe, apesar, né, daquele esgoto que vai se desenvolver, que vai formar o embrião, o feto, enfim, está alojado dentro do ventre materno, não pertence ao corpo materno, não é a mesma coisa que a mãe, então é um ser diferente do pai e da mãe, né, que dará origem ao indivíduo já sendo um indivíduo, né, e nesse processo de desenvolvimento da vida. E um outro conceito muito importante também é o conceito que a gente fala do contínuo, que, em biologia, né, o que seria esse contínuo? Que a vida é uma linha, que não tem separações, como assim? A partir do momento em que há fecundação com a formação do zigoto ou célula original, até a outra ponta da vida, que seria o óbito, o desencarne, né, a vida é a mesma, só existem tempos diferentes para essa mesma vida, momentos de vida diferentes, mas a vida que anima o zigoto é a mesma vida que anima o corpo de um idoso, né, ou a vida que anima o embrião é a mesma vida que anima o feto, que é a mesma vida que vai animar uma criança, e assim por diante, o adulto jovem, enfim, ou adolescente. Então, não existe uma quebra, não existem janelas nessa linha. A partir do momento em que há a concepção, essa vida tendo as condições ideais para tal, ela irá se desenvolver. E isso é extremamente importante, né, porque a partir dessa perspectiva, a gente passa a encarar aquilo como um indivíduo, como um ser, em que irá se desenvolver se tiver as condições para tal. Porque é muito perigoso, nos dias de hoje, né, a gente pensar em hierarquizar, ou a gente tentar falar que a vida tem prioridades, ou que determinado momento da vida vale mais ou menos que outro. Então, a gente não pode afirmar nesse sentido, de que a vida de um embrião vale menos do que a vida de uma criança, por exemplo, porque é a mesma vida que anima. E também, se passarmos a hierarquizar aquilo que a gente pode chamar de vida, a gente entra numa situação muito, muito intricada, muito complicada, como aconteceu, por exemplo, com o nazismo, em que toda aquela questão da eugenia, né, Então, por que a vida de um soldado alemão, que é branco, caucasiano, vale mais do que a vida de um judeu? Isso não pode acontecer. E é por isso que existem determinadas questões baseadas em igualdade, em leis, né, que tem a Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU, em que fala que todo indivíduo tem direito à vida. Então, pressupondo de que esse ser que está se desenvolvendo, e que ainda não atingiu a sua maturidade, já é um indivíduo, já é uma pessoa que pertence à nossa espécie, pertence à família humana, e que, portanto, deve ter os seus direitos resguardados, protegidos, né, para que ele possa se desenvolver de uma forma plena como o indivíduo que é, né. Do contrário, muitas pessoas afirmam, ah, mas o feto não tem vida, é um montuado de células. Então, se fosse assim, por que algumas pessoas defendem um aborto, sendo que, nesse raciocínio, o feto não teria vida? Ou seja, a gente só pode abortar aquilo que vive, né, do contrário, não seria necessário, né. Então, é uma questão muito importante para nós, a gente pensar nessa questão do que a gente, como sociedade, quer, se a gente vai passar a valorizar vidas mais do que outras, né, e isso é um caminho muito difícil para nós, como sociedade, independentemente de qualquer questão espiritual, filosófica, é uma questão humana, é uma questão ética, acima de tudo, né. E um dos principais direitos é o de viver, né. E tanto é verdade que isso também, a gente também pode, no livro dos Espíritos, né, isso também ocorre, em que Kardec pergunta, né, qual que é o principal, um dos principais direitos, né, do homem, o direito primordial, e os Espíritos respondem, o de viver, né. E isso se encontra lá na questão 880, né, no livro dos Espíritos. E um outro aspecto, a quem pertence a vida? Pertence a nós? Cabe a nós julgar o momento em que devemos tirá-lo ou não? Não, nós sabemos que a vida pertence a Deus, assim como toda a criação, e que o nosso corpo é apenas um instrumento, né. Nós não levaremos o nosso corpo, nem as nossas posses, nem os nossos títulos, plano espiritual, né. Então, mesmo que tenhamos filhos, mesmo que tenhamos posses, elas de fato não nos pertencem, né, pertencem a Deus. Então isso também é uma questão, a gente não tem o direito, né, da vida dos outros. Seja no sentido da pena de morte, seja no sentido da eutanásia, seja no sentido do aborto. Então é uma questão de que a Deus foi dada a vida e a Deus cabe tirar, ou conforme a vontade, a sabedoria divina, né, que está infinitamente superior à nossa condição de compreensão. Então tudo o que existe na vida, tudo o que existe no universo, existe um motivo para tal. e nós não podemos interferir nesse processo, né, que é um processo natural da vida. Então esse é um outro ponto que a gente pode também repensar e rever. Uma outra questão, que essa ideia, sei que é um tanto, de certa forma, um lugar comum, um senso comum, mas é muito importante, né, é a questão do livre-arbítrio. Então, assim, nós temos o livre-arbítrio para cometer um aborto, por exemplo, ou para contribuir para que o aborto aconteça? Temos, temos. Mas aquilo que Paulo coloca, tudo me é listo, porém nem tudo me convém. Então, quando nós passamos a compreender que existe a criação divina e que existem leis que regem a vida, não a vida do nosso mundinho, nem a vida do nosso planeta, mas a vida de toda a criação que é infinita, tudo é regido pelas leis divinas, né, e sobretudo a lei de amor. Então, tudo que a gente passa a transgredir dessas leis, naturalmente existem consequências. E elas não são boas nem más, né, são apenas consequências de nossos atos. Da mesma forma que quando a gente planta na seara do bem e do amor, a gente vai colher isso, né, é a lei da semeadura, que existe para todos os seres da criação, né. É a mesma lei para todos. E o que que a gente pode compreender também na questão sobre o aborto, especificamente que a gente pode trazer do livro dos espíritos. Na questão 358, Kardec pergunta assim, o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, e os espíritos respondem, há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então é uma questão que é um pouco, muito mais ampla, né, do que simplesmente a gente tirar a vida de um amontoado de células, né, entre aspas. Então, nós sabemos, né, também no livro dos espíritos, Kardec pergunta quando que se dá a união da alma com o corpo, do espírito com o corpo, e se dá na concepção. Então, a partir do momento em que há uma concepção, em que há fertilização, esse espírito já está reencarnando. E nós sabemos, né, também, isso é muito falado na obra do André Luiz, na questão da reencarnação, projeto reencarnatório, de ter toda, geralmente existe toda uma preparação, uma necessidade de passar por determinadas escolhas, determinadas provas, para o crescimento, para a reparação de nós, né, antes de encarnarmos. Então, a reencarnação é algo extremamente importante para o espírito, porque ele necessita disso, né. Então, da mesma forma que nós só estamos aqui através do nascimento, não existe outro meio para reencarnar, a não ser o nascimento, né, a não ser viver na matéria. Então, a questão do nascimento é fundamental. E quando a gente, de alguma forma, às vezes, por desconhecimento, por ignorância, ou às vezes, no desespero, a gente pratica o aborto, a gente está interrompendo esse processo, né. E outra questão que a gente vai parar e pensar assim, nossa, mas, pô, está difícil. É uma gravidez que não é planejada, estou com um monte de dificuldade, não tenho dinheiro, ou até em situações de violência, de abuso, que são situações que mexem com a gente, extremamente desafiadoras, né. Mas o que nos auxilia, né, é a gente tentar elevar a nossa perspectiva, uma perspectiva não só na dificuldade, mas maior, né, de que somos espíritos imortais, e que Deus não nos ampara, e que Deus só dá fardos para ombros que conseguem carregar. E isso é importante, porque amplia a nossa visão espiritual daquilo, dessas dificuldades, que às vezes, uma gravidez indesejada, pode. Pode ser desafiadora no momento, né, para muitas pessoas, o que ocorre muitas vezes com a maioria das pessoas. Essa dificuldade em lidar com uma situação que não estava esperada. Mas existe todo um apoio divino, um amparo da providência divina, para que isso se suceda da melhor forma possível, e para aquilo que a gente também necessita passar. Então, é uma questão de escolha. A gente pode escolher enxergar diferente a situação. E existe... Eu me recordo, certa vez, de ter conversado com um amigo, um grupo de estudos lá em São Carlos, é o Ronaldo Campos, que ele é um trabalhador espírita também. E eu me recordo, a gente estava estudando o Livro dos Espíritos, e ele comentou a questão do aborto, e ele me contou uma história que me impressionou muito, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, dentre tantas outras que a gente poderia conversar. Era uma... Esse amigo me contou, de uma senhora, né, já quase meia idade, em que ela era uma pessoa muito simples, muito humilde, trabalhadora, uma pessoa extremamente generosa, um bom coração, que tinha tido muitos filhos, né, e todos já estavam criados na vida. Essa pessoa tinha muitas dificuldades financeiras, era uma pessoa muito simples, trabalhava num trabalho informal, e de repente veio uma gravidez que ela não estava planejando, né. E ela parou, pensou, falou, vixe, pensou, como eu vou criar essa criança, né, como que eu vou dar pra ela, né, como que eu vou sustentá-la, né, diante de tantas dificuldades, tantos... Enfim. E ela acabou optando pelo aborto. E ela passou, um determinado tempo da vida, ela envelheceu, e teve uma enfermidade grave, ficou doente, e ela se viu sozinha, né, em que ela estava sem os filhos, e, enfim, ela desencarna, né. E, como por ela ter sido uma pessoa muito boa, no plano espiritual, ela percebe, né, depois, que viveu em uma entidade, assim, muito bela, extremamente luminosa, e que parecia ser uma pessoa familiar a ela, né, um espírito que já conhecia de outras vidas. E ela conversando com esse espírito, né, ela contando a história dela, né, que ela teve muita dificuldade durante sua última encarnação, em que ela teve uma doença, em que ela ficou sozinha, que ela não tinha amparo, né, e toda a situação difícil que ela viveu. Então, o espírito fala, assim, pra ela, eu, era pra eu ter sido o filho que você não teve. Já estava combinado, né, no plano espiritual, de que eu seria o seu filho, viria mais tarde, pra que eu pudesse cuidar de você quando você estivesse na enfermidade. Então, foi por isso que você não teve o amparo que você merecia, que você necessitava, né. Então, é claro que esse espírito, já de uma condição mais elevada, né, perdoou essa questão. Mas, ocorre que muitas vezes, né, esses espíritos que necessitam de reencarnar, muitas vezes, infelizmente, não optam, né, por ignorância ainda, o perdão, né. E isso, e acontece, não raro, que ocorra muitas vezes aí, muitas vezes, abertura a possíveis processos, né, de insidiosos de obsessão, por causa do aborto. Então, é uma história muito bela, né, pra gente poder pensar que uma vida é sempre um presente divino. Por mais que ele seja embrulhado por um pacote feio, né, cheio de dores, cheio de dificuldades, mas, um filho sempre será um filho. O amor sempre será um amor, né, e, 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 na verdade, isso preenche a vida por dentro, né, e, isso é muito bonito, se a gente for parar pra pensar. Então, com Jesus, com a doutrina espírita, aquilo, aquele, com Jesus, aquele espinho, ele vira um flor, né, e aquele obstáculo vira um degrau de ascensão, né, se a gente souber passar, com resignação, com fé, com paciência, que é o nosso grande desafio, né, porque ter dores por ter dores todos temos, né, agora há pouco são aqueles que sabem tirar a luz, né, e a sabedoria das, das experiências amargas. Então, fechando aqui a nossa reflexão, a gente sabe que, com Jesus, o nosso jugo é suave, e o nosso fardo é leve, né. Então, meus amigos, espero que essas reflexões possam auxiliar todos nós, e daqui a 15 dias, no próximo episódio, a gente conclui esse tema. Então, que o nosso amado mestre possa nos iluminar e nos inspirar sempre. fiquem com Deus, um grande abraço, e até mais. Música